E eu recomendo muito, não só pela qualidade do curso que a FGV já traz essa confiança pra gente, mas também pelo curto período de tempo que você consegue se aprofundar em muitos conteúdos da área. A sua dúvida tem que ser em qual curso escolher e o resto você deixa com a FGV, beleza? O ponto forte das aulas foram as experiências compartilhadas. Os professores que trouxeram os cases da vida real, então foi possível ouvir a teoria e já associar a sua aplicabilidade na prática. Além do networking, que foi maravilhoso. Saímos com uma bagagem enorme e com um sentimento de que pena que acabou. Foi muito interessante poder conhecer pessoas de todas as regiões do Brasil e poder fortalecer o meu networking. E aí E aí E aí E aí E aí E aí